Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, conforme vocês viram no título do vídeo. Hoje a gente vai falar sobre essa pasta dental, lançamento da Colgate Luminous. Esse aqui é o Lovers, que ele é indicado para remover manchas de café. Eu gravei e eu fiz a minha primeira aplicação desse produto no dia 23 de setembro de 2022. Tem vídeo aqui no canal, dá uma conferida lá, paguei caro por essa pasta. E agora eu comprei a segunda, bem mais barato, bem mais em conta. Também tem vídeo aqui no canal, mas eu já adianto para vocês que essa segunda reposição aqui, o valor que eu paguei foi de 14 reais, muito barato, de verdade. Na farmácia Maxi Econômica, aqui na cidade de Nova Petrópolis, excelente preço. Bom, esse produto aqui, ele promete então deixar o dente mais claro. Eu tomo muito café, eu não tomo pouco café, eu tomo muito café. Então, realmente o meu dente começa, tá muito amarelado. Daí a gente tava usando, eu e meu esposo, essa aqui da Closar. Só se essa pasta aqui, deixa o meu dente super sensível, muito sensível. Aí eu peguei e pensei assim, bom, geralmente essas pastas dentais para clarear, deixa o dente mais sensível. Eu comprei, vou dizer para vocês assim, com um pouco de medo. Mas não, muito pelo contrário, ele não deixou os meus dentes sensíveis. E ó, clareou, sendo que eu ainda não escovei meus dentes, acabei de jantar e vou fazer o clareamento. Então, ele clareou, tanto na parte superior, quanto na parte inferior. Eu e o meu marido, a gente escova os dentes três vezes ao dia. E essa pasta com 70 gramas, ela rendeu para nós 31 dias. Sério, exatamente 31 dias. A gente fez 186 aplicações. Eu acho que foi um bom rendimento, tá? A que a gente usou, eu deixei aqui, ó. Só para mostrar no vídeo, essa daqui já é a reposição dela. Então, assim, se vocês me perguntarem, Roberta, compraria o produto novamente? Tá aqui. Não vou continuar usando ele. Tá sendo um dos meus produtos favoritos. Ele funciona de verdade. O meu marido tava com os dentes também bem amarelados. Eu já notei bastante a diferença. Ele, mais na parte superior do que na parte inferior, mais os meus... Ah, tá uniforme. Então, super aprovado essa pasta. Conta para mim aqui nos comentários se vocês já testaram. Lembrando que essa pasta dental, ela também tem para quem toma vinho, para reduzir as manchas de vinho. Essa daqui, ela é específica para o café. Gostaram do vídeo? Se gostaram, já deixa um joinha para me ajudar a divulgar o meu trabalho aqui na plataforma. Se puderem, me sigam lá no meu Instagram, arroba vlog da Beta, que lá eu tento postar coisas diferentes. Desejo que vocês tenham um dia abençoado, cheio de coisas boas na família e no trabalho, porque também é super importante. Vou fazer a escovação dos meus dentes. Comprei até uma pasta nova, me animei, né? Porque pasta nova, escova nova. E só para complementar, tem muita gente aqui no canal que diz assim, Ah, mas por que, Roberta, que tu posta vídeos escovando os dentes? É desnecessário quando eu faço o skincare. Gente, a escovação do dente, ela faz parte. Para você aí do outro lado, talvez, que me assiste, vai dizer assim, Nossa, mas isso já está na minha rotina, já é tão automático que eu faço isso. Mas nem todo mundo tem esse mesmo pensamento. Infelizmente, né? A gente convive com pessoas que têm essa dificuldade, né? De ter uma escovação dental. É um assunto muito delicado, porque é muito particular de cada um, né? Mas isso também faz parte da nossa higiene, da nossa autoestima. Isso é uma questão muito importante. Às vezes, a gente acha que existem coisas que são tão óbvias para mim, Mas, às vezes, o que é óbvio para você não é para mim e vice-versa. Por isso que eu trago esses assuntos aqui para o canal. Combinado? Combinado. E agora eu fui. Tchau. Vamos com a vó de dente. E aí Vamos lá.